A entrada da grande área, consegue o cruzamento para o Vinícius, GOOOOOOOL! O envio para ele, o número 28 que já pisa a área, se a leva Vinícius, o golpeo de novo, salve o púrtero, remata Vinícius, e agora, marca Vinícius, que nos levava buscando durante todo o partido, o bailecita do partido, 0-0 no marcador, Johnny Cross que agita para decirle a Vinícius que busque o espacio, se va Vinícius, se queda GOOOOOOOL! Autogol de Gerard Piqué, botou a pelota a Vinícius! No, 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 o bolo, oi, como bom, oi, como bom, oi, como bom! E 2-0, 2-0, oi, 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 oi! Fidel, rápido, Casemiro, que viu Mariano, que bueno, na verdade, foi a Vinícius, e pega Vinícius! GOOOOOOOL! . 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 O que é que é o Brasil, que está ligando o que ele fez naquele momento. O refereiro não foi, não foi, não foi, não foi, e o Roman Reim pica o peito, Vinícius Júnior. Aciencia, o jogador, apelando mais do que ninguém, que é um bom. O primeiro turno para Vinícius, Vinícius Júnior, que é um bom, o que é 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 bom de Vinícius Júnior. Aciencia, a divisão de Vinícius, a divisão de Vinícius Júnior para a kryteria. A courtinha, a starta. A Vitícius Júnior, a vinga, a veniceu de Vinícius, no bolo de Vinícius, a veniceu de Vinícius, o segundo gol de sazora, o que é bom, a veniceu de Vinícius Júnior. O que é bom, Vinícius Júnior, a vinga, o peito, o que é bom, o que é bom. Durante Vinícius Júnior, favour te dar seu favorito, Vinícius Júnior! Real Madrid foi o primeiro time em Santiago Bernabéu e ele faz isso mesmo. A população não é da União Europeia. Se derrindo um potencial de um outro lugar, agora o Real Madrid e o empolgamento de Lisboa, Vinícius Júnior. Foi o que eu disse. Rodrigo, o desafio do Mafeo, ainda está indo, e o empolgando. Vinícius! Brasol! Splendid goal! The Brazilians connect, and for the first time today, Real Madrid lead! Jalmini over the top for Rodrigo, Rodrigo finishes! Real Madrid take the lead, completely against the run of play. 18 minutes and a bunnets, and let's go Madrid now, nil. Tchau! Tchau!